E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E também me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu posto vídeos ensinando músicas todos os dias, ensino violão, teclado, posto um pouquinho sobre o meu dia, vlogs, também mostro um pouquinho sobre os shows onde eu participo e falo sobre algumas coisas aleatórias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar conhecendo. E se gostar, se inscreva nele. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera, e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a música infantil Borboletinha da Galinha Pintadinha. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré. E o acorde de Ré Maior, que vai ter a nota Fá Sustenido, Lá e Ré. Apenas esses dois acordes, o Sol Maior assim e o Ré Maior assim. E na mão esquerda a gente vai estar utilizando os baixos correspondentes. Então para o acorde de Sol Maior anota Sol na mão esquerda, e para o acorde de Ré Maior anota Ré na mão esquerda. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita. Aí o ritmo de Ré. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Então vamos para a música? 1, 2, 3, 4. 1, 2, burboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolates para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.